E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos aqui, galera, porque, né, eu comecei a arena, não ia trazer vídeo não, mas eu sei que ficaria esquisito, né, começar a arena e não mostrar o final. Então, estamos nesse vídeo aqui pra mostrar, galera, o final da arena. E você sabe, no bigame que vai acabar. Eu não tenho certeza, mas como eu estou, galera, é uma derrota de terminar, acredito eu que vai terminar nesse vídeo aqui. Por que é complicado? É complicado, é complicado. Então, o deck, galera, é interessante, mas, de fato, ele se maleficia muito, existe isso? Ele se prejudica, vamos colocar dessa maneira que fica mais, né, correto, com certeza. Se prejudica muito, galera, com o fato de... eu vou mudar essas duas cartas aqui. Do meu início não ser muito bom, muito embora esse início aqui seja bem ok. Outra coisa que é problemática também no meu deck, não tem muito modo de se curar, né, e eles causam muito dano em si mesmo. Então, isso não acaba sendo uma boa sinergia, não. Vamos jogar isso aqui. E vamos sentar e vencer, anyway, né. Ainda que eu queira, galera, que esse aqui seja o vídeo derradeiro, termino aqui da arena com vocês. Também não vou me esforçar pra perder, né. Obviamente. Ok, vamos ver o que ele vai fazer aí. Tá, mais uma vez, né, galera, mais uma maga aqui. Uma maga que cura, uma maga priest. Eu perdi uma maga priest, não, ganhei. A última vez que eu joguei com a maga priest, eu ganhei aqui. Tá. Not so bad, porque eu ainda vou fazer a mesma jogada que eu ia fazer antes. Então, a gente simplesmente bate aqui. Ok. Não é como se você não tivesse muitas opções pra jogar aqui também, né. Isso mudou muito minha play nesse turno. Eu poderia ter dado um tap, mas também não ia mudar absolutamente nada. Poderia ter feito um tap moeda e isso, né. Muito embora eu não quisesse fazer nada disso. Poderia ter feito isso. Então seria um pouco melhor. Foi isso que também me venciam em certo jogo aí. Recente. Não quero que isso aconteça de novo, mas como é que eu vou evitar? Que eu tenha um como? Tem algumas formas, né. Tem algumas formas. Deixa eu jogar isso aqui. Não pode ser alvo de feitiço nem poderes heróicos. Isso parece bom pra mim. Mas eu vou aqui as duas plantas. 1 barra 1. Eu gosto das plantas 1 barra 1 porque elas combam bem com isso aqui. Então eu acho isso válido. Ok. Da última vez, a derrota que vocês não viram, né. Foi uma derrota pro mago que jogou essa moreia aqui. Eu não tinha como responder ela. Ele bateu, bateu, bateu. A moreia ficou 28 barra 28. Mentira, não faz isso tudo. Mas ficou bem grande mesmo a moreia e complicou pro meu lado. Basicamente foi isso. E ele quer fazer de novo. Perceba só. O que eu tenho que fazer aqui vai ser isso, né, né. Vou jogar da ruim da porcaria, meu Deus. Vamos lá. Uma coisa é segurar, né. Segurar até chegar o turno final. Quer dizer, o turno final. O turno onde eu consigo colocar minhas criaturas grandes aqui. Talvez eu fiz uma criatura, né. Além de ter limpado a mesa. Not so bad. Not so bad. Ok, me dá alguma coisa pra jogar? Turno 5. De preferência. Não, aí complicou. Me dá uma coisa de turno 3, então, que eu aceito. É... Meio fora de ordem, né. Ok. Ok. Próximo turno eu tenho isso aqui. Que não é tão ruim. Mas acho que ele cura isso. Depende do que ele for fazer agora, na verdade. Acho que o próximo turno eu vou fazer isso aqui, anyway. Ele curou? Olha só. Fique surpreendente. É... Vamos ver o que ele faz aqui agora. Isso aqui é o water de suficiente pra usar isso. Eu acho... Ah, é sim. Tá. Vamos lá. Ok. Próximo turno eu tenho um bone marrow nisso aqui. Ou então esse tap. Não sei se eu quero dar mais tap, não. Esse tap toda hora me complica também. Esse tap é meio... Backfire aqui. Aqui eu queria ver umas fantasias novas aqui. Eu também vi em off. A da... Como é que é? Da Ladina. Eu vi a da Ladina em off aqui. Mas eu queria ver umas umas legais. Não era mais ok ter curado isso aqui, não? Tudo bem. Eu vou trocar todo jeito, então... Tá certo ele. Vou fazer isso aqui, que é mais... Interessante. Ele pode usar uma remoção aqui, mas se ele usar uma remoção aqui a gente tem isso. Livre. Então... Também não é ruim. Vai usar uma remoção ali. Ah, não foi nenhuma remoção de fato. Ficou problemática. Ok. Melhor remoção do mundo. A gente joga isso. Troca alguma coisa aqui? I guess. A gente troca pra ser safe. Mas eu acho que tá bem tranquilo aqui. A gente faz aqui uma troca favorável. Vai face um pouco. Pensei em trocar pelo 2-2 aqui. Não me agrada. Não me agrada essa troca. Essa troca não me agrada nem um pouco. Vamos ver. That's bad. That's bad. Se bem que eu tô todo na frente aqui com isso aqui. É ruim, né? Dá pra... Ok. Vou sumir muito em breve. As pessoas vão entrar no meu quarto. Vamos lá. Onde faz aqui? Acho que vou ignorar isso por enquanto. A gente vai fazer umas trocas aqui idiotas. Vai tudo face também? É uma opção, né? 11. Acho que tudo face é a pedida, né? Tudo face é a pedida. Eu gosto. Vou ser punido por um técnico de controle mental aqui, mas... Fora isso, não muita coisa. Acho que venha aqui já. Não sei se ele realmente tem um técnico aqui. Alguma coisa meio extraordinária, tipo isso. Fora coisas extraordinárias, estamos aqui em boa situação. Ok. De fato. Não tomei pressão inicial o suficiente, né? Galera o deck. Segurou no late game. Ok. Talvez eu não suma mais. Não suma mais. Tô me avisando aqui que... Não precisarei. Estamos com 7 vitórias aqui. Vamos lá. Jogar mais uma, então. Em busca da última. Vamos perder aqui de propósito. Na terminária. Não. Uma coisa que eu tenho percebido é que quando você joga minimamente bem arena, dificilmente você faz menos que 5. Geralmente você garante um 5 se você jogar direitinho e tiver um deck mais ou menos, hein? Não precisa ser bom, não. Um deck... Um deck... Um deck... Jogando direitinho dá umas 5 vitórias sempre. Por isso que a arena é lucrativa. Esse meu deck não tá um pouco acima de Nienta. Não tá um bom deck. Mas... Além dele tá um pouco lento, eu também não tô jogando lá com essas coisas todas. Olha o que que a gente faz aqui. Esse aqui é bem legal de manter as vezes a vez, porque ela é bem legal às vezes. Essa é uma onda decente até pro meu deck, mas... Eu tenho carta que custa 1. Custa 2 essas coisas. Então, eu acho que eu tenho que tentar buscar alguma delas. É, com certeza essa não é uma dela. Ok. Mas vamos lá, né? Tá. Vamos passar a vez aqui. Espero que ela não tenha uma moreia. Até já enfrentei umas 3 moreias diferentes. Ok. Não moreia, pelo menos não no turno 1. Já alguma coisa boa em relação a isso. Perfeito. A gente pode jogar o próximo turno isso ou isso aqui pra counterar alguma coisa. O que eu gosto mais aqui? Isso aqui é mó bom, né? Mas isso aqui não countera o bicho que ele jogou agora. Eu vou querer matar isso aqui. Então, isso aqui é uma opção melhor. Eu acho. Porque isso tem uma defesa melhor. Vou matar contra bicho e tal. Isso é um turno bem forte. Esse bichinho aqui, na hora de fazer troca, ele é bem escroto. A gente pode jogar isso aqui na mulher. Pra ela deixar de missão no saco. E jogar umas coisas aqui assim. Vou jogar umas coisinhas só pra entupir um pouco a mesa. Pra ele tentar trocar aqui. E a outra fica pra me segurar um pouquinho. É, tá curvando bem agora. Está curvando bem nosso amigo aqui. Infelizmente. Posso jogar isso pra fazer o próximo turno aqui. Posso jogar um turno, eu vou ter sete. Eu posso jogar absolutamente nada. Vamos jogar então isso aqui. E vamos bater face. Estou pensando em fazer alguma outra coisa isso. Porque isso aqui troca contra qualquer um dos dois, né? Dá um tap. Mas, enfim. O próximo turno eu tenho isso aqui pra alguma coisa. Não sei. A gente precisa de uma remoção de mesa aqui. Problemático. Moeda. E o que mais aqui? O que é que tem mais? Geyser de chamas. A gente precisa de uma remoção aqui, maluco. Do board. Esse board está me dificultando um pouco. Quando eu falo um pouco, está bastante, na verdade. Ok. Vamos trocar aqui. Foi a melhor jogada essa? Tenho minhas dúvidas de que não. Algo me diz que talvez não tenha sido. Esse foi um turno humilde até. Foi exatamente muito bom pra mim, mas não foi de todo ruim. Faço dois bichos. Eu gosto mais de dois bichos, eu acho. Considerando que um bicho, inclusive, tem isso aqui. Então, esse aqui dá um bom counter, uma criatura grande que ele venha utilizar. Ela descarregada na minha mesa também. Ah, muito dano, maluco. Estou morrendo, estou morrendo, socorro. Estou morrendo. Mamãe, socorro. Ok, vamos lá. Vou fazer isso aqui, troca aqui, troca aqui. Dá isso aqui pra melhor forma de jogar contra meteoro? Acho que sim. Isso pode ser problemático. Tá, pode ser mais problemático do que isso, ainda. Foi problemático, mas poderia ser mais. Eu suponho. Ok. Eu posso usar isso, isso e isso. Dá pra usar tudo? Mas eu uso isso aqui, aqui. Isso aqui vai aqui, logicamente. Mas eu morro também, né? Ou não, né? Acho que eu tenho que arriscar aqui. Qual a outra opção que eu posso? Jogar o 8-8 e trocar aqui. Mas é muito ruim. Deixar isso aqui vivo. Se eu tiver qualquer emoção pra isso, acho que essa é a jogada mais certa. Parece meio vida louca, mas... Não é um pouco vida louca, mas acho que é a jogada mais certa. Ok. Posso estar morto agora? Posso. Na verdade, com a bola de fogo não, porque o poder heróico dele é diferente. Na verdade. No próximo turno eu tenho isso aqui. Que é bem equilibrado. Na arena, sobretudo. Nunca consegui usar isso com valor. Nunca tive oportunidade. Nunca chegou o momento. Mas o momento chegou agora. Chegou o momento. Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Aqui, assim. Beleza. Habilidade. Por habilidade essa carta aqui, maluco. Ok. Beleza. Muito bom. Muito bom. Basicamente, se eu sobreviver, eu ganho. Ficou assim agora. Ih, rapaz. Não. Caraca, não tinha que ir no impacto no último turno. Não conseguia fazer do mesmo jeito, não. Eu não tinha mana, eu acho, né? Acho que foi isso. Eu não tinha mana. Verdade. Bom, conseguimos aqui, galera. Um bom jogo. Eu não acredito que, por exemplo, esse último jogo eu fiz nada muito errado. Acho que ele jogou bem. Jogou direito. O resultado foi esse, galera. Era sete vitórias. Foi bom. Foi bom. Acho que como é que tem três lendárias, quando você pensa assim, pô, três lendárias, maluco. Mas considerando que, por exemplo, essa lendária eu nunca usei, né? Nunca tive a oportunidade de usá-la. Essa aqui nunca me deu muita vantagem porque eu puxei um demônio com ela. A única lendária que de fato foi útil foi o Lich Rey. As outras duas pareceram mais interessantes, eu não consegui usá-las com efeito. Essa aqui acho que poderia ser boa se eu conseguisse puxar algum dos meus demônios com ela. Mas eu, tipo, tinha dois demônios, não consegui puxar nenhum dos dois. Até porque o negócio de guerra desse demônio, quando ele entra, é muito bom. Então, até usá-lo junto com esse, não seria tão útil. Eu acabei quase toda vez usando esse demônio aqui. O poder de ele entrar, dando três de dano em todo mundo, acabou sendo muito útil pra mim. Então, acho que nem seria tão interessante assim. puxar ele direto. Mas, de toda forma, eu não tive a oportunidade de puxá-lo direto. Foi isso aí, então. Infestação total das melhores cartas. No que eu somente só usei uma vez essa carta aqui, que ela é muito late game. Nunca cheguei o tempo suficiente para jogá-la. Joguei nesse aqui, foi muito bom. Mas, infelizmente, não foi o suficiente porque o cara tinha um inguid impacto ali na minha feição. Fazer o quê? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui os itens que eu tenho, galera. Aqui, oh, foi bom, hein? Foi pretty good, pretty good. Isso aqui não. Isso aqui não. Mas isso aqui sim. Os 20 de pó eu dispensaria. Mas o resto foi bom. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir, galera. Nosso pacotito. Pacotito aqui. Ok. Beleza. 190 de gold. Pode começar uma arena nova. Na verdade, tem mais uma arena gratuita aqui que eu não vou fazer. Talvez eu faça em off para aproveitar, que é gratuito. Mas não com vocês. Deixa eu só aqui tirar minhas cartas repetidas, né? De fazê-las. Vamos comprar um pack também. Aproveitar e comprar um packzinho aqui. Bolado. Deixa eu comprar um packzinho aqui para a gente. Ok. Para vocês verem aqui. Mais uma abertura de packs para vir. Uma lendária bem legal. Uma lendária bem maravilhosa. Uma lendária bem espetacular. Apareça a lendária! Ok. Nice pack no Big Gamer. Muito bom, né? Muito bom esse pack aqui. Mas foi isso, então. Agora isso aqui foi a nossa arena especial. Foi um finalzinho. Na verdade, nossa arena especial aqui. De noturnalha. De Halloween. Da bagaceira toda. Conseguimos 7 vitórias. Foi bom. Apesar da quantidade de lendários, né? E de criaturas de valor. Do fim de game. Dá aquela sensação de... Hum, não poderia ter sido mais. É difícil dizer, galera. Que eu não sei realmente qual é a nota desse deck. Se você considerar suas cartas assim pontualmente. Parece muito bom. Mas considerando que o deck é meio lento. E as cartas me causam muito dano. Incluindo o poder heróico. Eu não tenho como curar esse dano. Aí fica um pouco complicado. Então, acho que é um deck mediano. Eu não acredito eu que o resultado foi condizente. Eu não fiz nem acima do deck. Nem abaixo. Vamos colocar assim. Eu fiz o que o deck normalmente faria. Acho que é isso. E é isso. Espero que eu tenha se divertido. Com mais esse gameplayzinho aqui. Veio tudo isso. Na área inicial. Na hora de trazer esse gameplay agora. É só fazer o gameplay inicial da arena. Mas acho que ia ficar esquisito. Mostrar o início. Não mostrar o fim. Então, mostramos aqui o final. Ainda bem que esse vídeo foi o final. Não ficou também sobrando. Então, foi bom também por causa disso. Beleza. Espero que tenham curtido. Espero que tenham se divertido. Um grande abraço para o Traz. em todo mundo. Que puder deixar aquele gostei aqui. Eu agradeço. Compartilhar com meus amigos. Descrição na rede social. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Aquela bagaceira toda. E é isso. Abraço. E fui!